Neste palco iluminado Só dá-lá-lá, és presente imortal Só dá-lá-lá, nossa escola se encanta O povão se asganta, é dono do carnaval Neste palco iluminado Neste palco iluminado Só dá-lá-lá, és presente imortal Só dá-lá-lá, nossa escola se encanta O povão se asganta, é dono do carnaval Deixa pra mim! Lá, 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 Martini Lá, 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 Martini Em teu cabelo não nego um grande amor Se apega a musa divinal Eu vou-me embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia, eu já disse que vou Eu vou-me embora Vou no trem da alegria, ser feliz um dia Todo dia é dia, morena Linda, morena, com serpentinas enrolando foliões Dominóis e colombinas envolvendo corações Quem dera que a vida fosse assim Sonhar, sorrir, cantar, sambar E nunca mais ter fim Neste palco iluminado Que beleza! Só dá-lá-lá, és presente imortal Só dá-lá-lá, nossa escola se encanta O povão se asganta, é dono do carnaval Este palco iluminado Só dá-lá-lá, és presente imortal Só dá-lá-lá, nossa escola se encanta O povão se asganta, é dono do carnaval Lá-lá-lá, lá-lá, 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 lá-lá-lá Em teu cabelo, não nega um grande amor Se apega, amusa divina Eu vou-me embora Eu vou-me embora Lá-lá-lá-lá, minha morena Lá-lá-lá, minha morena Você argentina, se rodando, curiões Dominóis e colombinas Envolvendo corações Quem dera que a vida fosse assim Sonhar, sorrir, cantar, sambar E nunca mais ter fim Neste palco iluminado Só dá-lá-lá, é presente imortal Só dá-lá-lá, nossa escola se encanta O povão se asganta, é dono do carnaval Gente palco iluminado Só dá-lá-lá, é presente imortal Só dá-lá-lá, nossa escola se encanta O povão se asganta, é dono do carnaval Olha o beija-flor aí, gente Chora, cavaco Leleou, leleou, esquindor Criou o Belezas Mil E a oitava maravilha Vem brilhar, vem brilhar Vem brilhar, vem brilhar Vem brilhar, vem brilhar Neste carnaval do meu Brasil E os homens enfeitaram Com as sete maravilhas deste mundo Os jardins suspensos da Babilônia Que um rei construiu com amor E orgulhoso a rainha ofertou E a muralha de longe pra China Quem tem olho grande não entra na China E a muralha de longe pra China Quem tem olho grande não entra na China A estátua, a estátua de Zeus O Deus de todo o povo grego E o templo de Diana Relicário de beleza O colosso de rodes E as pirâmides do Egito O farol de Alexandria Iluminava até o infinito Mas agora é hora De um monumento vivo e múltiplo Corpos, luzem, rituais De jingados sensuais Tamborins e abogos Saias rodadas De negras baianais Girão pra escândalo Destrenou Leleô 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 Espirou Criou Beleza Juninho E a oitava maravilha Vem brilhar Vem brilhar Neste carnaval do meu Brasil Vai! Leleô Leleô Espirou Criou Beleza E a oitava maravilha Vem brilhar Vem brilhar Este carnaval do meu Brasil Vem brilhar Vem brilhar Vem brilhar Vem brilhar Gloriosa Vem brilhar 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 E o tempo de Diana, é ligado de beleza O colosso de Rhodes, e as pirâmides do Egito O farol da Alexandria, iluminava até o infinito Mas agora é hora, e o panometro que demonstrou O colosso de linduais, de cidades sensuais Na polícia, cor, saia, soltadas, vinha caspaianas Tirou mais, casa e desprezou Ele é o outro Alô direção de bateria, alô direção de harmonia Tá na hora, olha a porteira na área Deixa-me encantar, com tudo teu E revelar, larará, o que vai acontecer Nesta noite, esplendor O mar subiu na minha horizonte Desacordo como fonte Ao ver sua ilusão, desceu O mar, o mar, o mar por onde é que mariou Mariou, rolou na canta das ondas No verso do cantado Dança que tá na roça A roça de brinca, roça na boca do vento e vem Maria Dança que tá na roça A roça de brinca, roça na boca do vento e vem Maria Reis do cortejo, reis do cortejo ideal Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval É a vida, a brinca A luz da luz vai clarear a poesia No sentimento que desperta na folia Amor, 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 sorria O novo dia Despreto E lá vou eu Pela imensidão do mar Esta onda que porta vendidas de espuma Me arrasta a sambar E lá vou eu, e lá vou eu Pela imensidão lá Nesta onda que guarda a menina de chuva E a data ação E agora a bateria Deixa-me cantar com o teu E revelar o que vai acontecer Nesta noite Estregou O mar subiu na linha do horizonte E o jogando como um forte Ao tempo a ilusão desceu O mar O mar morando até mariou Mariou Rolou na canta das soldades No verso do canto Dança que tá na roça Volta de brincar Volta na boca do dedo E vem mariar Dança que tá na roça Volta de brincar Volta na boca do dedo E vem mariar E no cortejo Seis o cortejo ideal Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval É a vida A brincar Valos rir Estar no atleta daia Cor administrative Do sentimento que desperta a cana Amor, 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 amor O dia Despega a pôr fila, amor, fila Pela imensidão Essa onda de banda tem vida de escola Alô, Gê! Olha a Mangueira aí, Novamê! Alô, Gê! Olha a Mangueira aí, Novamê! Em sua marcha progredita, o notável estadista, o Planalto detravou. Brasília, o sonho dourado, que ele tanto acalentou. Juscelino descansa na fazenda, e os acordes de um violão. Levam ao fogo a saudade, lembrados desse refrão. Como pode ter vivido, viver fora da água fria? Como poderei viver, como poderei viver, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia em verde e rosa? Vem, verde e rosa! Ô, Bateria, nossa terra! A bandeira vem mostrar, o passe não se terma. Olha a Mangueira aí, Gê! A Cidade Mineira, o grande presidente popular. Surgiu um amor, rei de amazina E uma chama divina, iluminou sua formação Subindo o teclado da glória Inmortalizou-se na história Como chefe da nação Como chefe da nação Em sua marcha protestista, o notável estadista O canado desabou, traz ele ao sonho do lado E ele canta cada cru O selino descanse na fazenda E os acordos de um violão É como o povo a saudade Lembrados da espiritual Como o povo desse vivo Que devora a grava fria Como poderei viver Como poderei viver Venha tua, venha tua, venha tua Vem, pode, pode, se sacode, explode Se sacode, explode No jogo, vem, pode, pode Da sua fantasia, doa sua furia Doando tudo Só você Só você Enche minha alma de alegria e prazer Dá ao sol O mais sublime amanhecer Quero lhe abraçar E desejar Muitos anos de existência Ó meu rio de janeiro Ó meu rio de janeiro Mar aberto sob o sol Como é belo o seu ar é bom Quando estácio de saque chegou Em plena natureza Com heroísmo lhe berçoou Ó terra formosa Eterna capital Do povo marioca tão legal Mar doce lá Que o senhor abençoou Enchendo o rio de amor Mar doce lá Que o senhor abençoou Mar doce lá Enchendo o rio de amor Deixa pra mim agora Que o banho é nesta E a nobresa lhe abraçou Na colônia Na corão imperial E logo a república chegou Sempre encantando O seu porte natural Num turbilhão de luz e cor A poemia E o alegre carnaval Mulatas, poesias e humor Faz sua vida Tão ardeio cultural Todo mundo Todo mundo Se sacode, se sacode, se sacode, explote O senhor do outro Enchendo o rio Essa fantasia Foi fantasia Foi fantasia Foi fantasia Olha, salteiro Só você Mostra, senhor Muito bonito Não, só O mais sofrimento amanhecer Eu quero Quero lhe abraçar O meu rio Que janeiro Para que a solução Com o meu belo Seu amor Para que a estandasse de novo Para que a estandasse de sacro Chegou Entre na natureza O heroísmo O universo Uma terra Por nós É terra Capital Do povo Caridão Cantão legal Lá, doce lá O senhor Abençoou Enchendo o rio De amor Lá, doce lá O senhor Abençoou É isso aí Enchendo o rio De amor Que a nobreza Que a nobreza O abraçou Na colônia Na coroa imperial E lá O barrigo Já chegou Cê vem cantando O seu pote natural Vou chegar juntinho agora Num pavilhão De luz Segura A boemia E o aleve carnaval O mar Nas dois dias E o mundo Faz sua vida Tão amelicultural É isso aí É isso aí Se sacode Se sacode Pode No choco Faz a fantasia Coisa A bolinha Vamos dizer mais um letré Vem cantando Se sacode E mais hoje eu vou Hoje vou E ter meu estandarte Vamos estabelecer Os antigos carnavais Vou me vestir de alegria Com a mocidade E minha gente Abrindo alas Pra folhinha Vejam que beleza O Zé Pereira No bloco de sujo Vai dar bomba Jogar Essas canções Não famosas Do pó, flora e búcula Quebra, quebra, capiraba Quero ver quebrar Mamãe, eu quero Oi, mamãe Quebra, quebra, capiraba Quero ver quebrar Mamãe, eu quero Oi, mamãe E na avenida E na avenida Colorida O sol Enche a folia De luz e calor Onde o ferro E a colombina Alegremente Trocam Linda a joia de amor As megas Brancas e mulatas Mostrando o show De fiz um arroz Ao som do batuque Alucinante Vindo de terra distante Para alegrar O carnaval O corpo E a casa De sociedades Era o luxo Da cidade Papaiapaiana Voltando pra lá e pra cá Arrastando a sandália Fazendo o meu povo cantar Papaiapaiana Voltando pra lá e pra cá Arrastando a sandália Fazendo o meu povo cantar Lalaia, lalaia, vá Lalaia, lalaia, lalaia Vamos nós agora, gente! Arrastando a sandália Vai lá, lalaia, lalaia Vai lá, lalaia, lalaia Vai lá, lulaia, lalaia Vindo de terra distante Cogando pra lá e pra cá Uma cidade Cogando pra lá e pra cá O foco E testemunha Ademiria Com a mocidade Minha gente Abrindo armas Na turiá Beijão de merece A beijão da reia E na avenida, e na avenida colorida O sol, vejo a polia de luz e calor Onde o derrubo e a colombina alegremente Troca, vida jovem e amor As pernas plantas e placas Onde o chão do brilho aor Ao som do maduro, alucinante Hino de guerra distante Para a alegria, o lugar da paz O sol, vejo a polia de suas entidades Pra nos estudar, para a alegria Travamos o nosso lugar O sol, voce a pala e paca Arrastam na sol, voce a pala e paca O povo canta, trava e paca Vamos, no trabalho e paca Arrastam na sol, voce a pala e paca Vejamos o nosso lugar Para a alegria, o povo canta Uma boa, o tempo me apareceu em sonho, e me levou, por um som só brilhado de estrelas. Numa carruagem cantada voltei, ao meu rio de janeiro, cantando em poesia, louca fantasia. Na Avenida Central eu vi a moda e o charme de Paris, tudo bem. Tudo era festa e meu povo era feliz, tudo era festa e meu povo era feliz. E no palácio, e no palácio do catete, com seu violão num dedilhado. Não, na noite do café tocava a chiquinha com zaga, provocando um movimento musical. Fui barco de água, no senado, dizendo ser trouxeira, a música popular brasileira. Não, na noite do café tocava a chiquinha com zaga, louca fantasia. Não, na noite do café tocava a chiquinha com zaga, louca fantasia. Não, na noite do café tocava a chiquinha com zaga, louca fantasia. Não, na noite do café tocava a chiquinha com zaga, louca fantasia. Não, na noite do café tocava a chiquinha com zaga, louca fantasia. Não, na noite do café tocava a chiquinha com zaga, louca fantasia. Não, na noite do café tocava a chiquinha com zaga, louca fantasia. Não, na noite do café tocava a chiquinha com zaga, louca fantasia. Música Oi meu porvão, não lhes dá de juro É teu sublime É teu sublime e exaltar Neste dia que eu podia Encarcar A odisseia de um valente brasileiro Contra um monstro estrangeiro E por todo o seu dinheiro É a cara da nossa voz E o nosso herói E o nosso herói E o nosso herói Sai do gato da malgata E os carros de cidade Atrás do gato e outros heróis Eita-se Eita-se A caçada com seu manto Você vai me travar em mim Eita-se Eita-se A caçada com seu manto Você vai me travar em mim E travar em mim Eita-se A caçada com seu manto Eita-se A caçada com seu manto A caçada com seu manto Eita-se A caçada com seu manto Eita-se A caçada com seu manto Todo o caminho do mar Eita-se A caçada com seu manto Eita-se A caçada com seu manto Eita-se Eita-se A caçada com seu manto Eita-se A caçada com seu manto Eita-se A caçada com seu manto E o nosso herói sai do gato da maldade E os cabos de cidade Atrás do cabalho do perói Eita-se, eita-se A caçara com seu manto na terra do Tapaí Eita-se, eita-se A caçara com seu manto na terra do Tapaí E Tapaí Eita-se, eita-se A caçara com seu manto na terra do Tapaí Vai cobrater Uma goberna maldito E devolve o barco e o grito Atos a galho e peguei Vai dançar Lançar E você que eu pode É o nosso da morte para valer E ferida se de morte E choro e na terra morrer E o caboclo enxuriado Todo o caminho do mar Olha aí, criancinha Vira Isabel colorindo a cidade numa boa Aí, garotinho, vamos nessa, falou? Uma nova era, uma nova era O sol iluminará Num passo de quimera A luz, a luz nos alcançará Que maravilha, oh, que maravilha O jardim ao qual iremos retornar Retornar nas previsões para a era de aquários A paz, a paz sobre nós reinará Diz outra vez nas previsões para a era de aquários A paz, a paz, a paz sobre nós reinará E o homem, o homem com a sua expulsão Saiu do é de explorar nosso planeta Desenvolvendo a arte e a ciência Impulsionando o poder da razão Para desvendar todos os segredos Que envolviam a mãe natureza No oriente, a força mágica dos astros Era obra da divindade E o homem confiante consultava O caminho da prosperidade A chama brilha, a chama brilha, a chama do progresso Num futuro que virá Está bem perto o paraíso Com a conquista do universo A vila Isabel E a vila Isabel se faz presente Num pédaval de alegria Cantando em verso e prazo dia a dia Gira, gira, meu mundo Deixa a vida girar No final dessa gira Só o amor encontra Uma nova é Uma nova é Oh, que maravilha, Isabel Beleza, beleza No facho de quimera A luz, a luz nos alcança Que maravilha Oh, que maravilha eu já vi Ao qual iremos retornar Retornar nos previdores Para a era de aquários A paz, a paz sobre nós E diz outra vez As previdores para a era de aquários A paz, a paz sobre nós Reinará E o homem O homem com a sua expulsão Saiu do éter Explora nosso planeta Desencontrando a vida A ciência Impulsionando o poder da razão Para determinados os segredos Que envolviam A mãe da pureza No oriente A força mágica dos astros Era a obra da divindade E o homem confiante consultava O caminho da prosperidade A chama brilha Brilha, brilha, brilha A chama o progresso Num futuro que virá Está bem perto o paraíso Com a conquista do universo E a fila Isabel E a fila Isabel Se faz presente Num tempo amar e alegria Cantando e peço e falso Dia a dia Tira, 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 meu Deixa a vida, tira No final dessa tira Só o amor encontrar Tira, tira, meu Deixa a vida, tira No final dessa tira Maravilhosa 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 Terra De legendas Que o passado Não contou Hoje O império serrano Vem com o peruvagem Caminha O cérebro Eminente Precursor Diga aí, gente Em tempos Em tempos e dois Chegavam a uma vasta região Pautas e descobridores Dando-se a integração Com os primitivos habitantes Deste imenso torrão Canta, gente Esta linda canção Exaltando o Brasil Em sua dimensão Dizem Canta, gente Esta linda canção Exaltando o Brasil Em sua dimensão Lá, lá A beleza da mula Penaltece a raça Com o céu É quebra o febreu Nossos rios, campos E florestas Em molduro a natureza O ouro E pedras preciosas São riquezas Do solo Deste Brasil Que peru Vai de caminha Não vi-la Maravilhosa 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 No céu Em tremendo e precoçou Maravilhosa 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 Mas os rios, campos e florestas É loucura, natureza O mundo e terras preciosas São riquezas, somos nesse Brasil E pelo país que a vida não viu A Bahia, 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 Bahia A Bahia, 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 Bahia